Boa noite a todos, aos internautas que nos acompanham, com a presença de Deus, iniciaremos a décima sexta sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos de Idealco. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiano Aparecido Braga. Presente. Isael Campos Barbosa. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Valesca Menezes Garcia. Presente. Valmir Bedoni dos Santos. Presente. Convido o nobre vereador Cristiano Aparecido Braga para fazer a leitura de um trecho bíblico. João 12, 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Essa palavra é a palavra do senhor Jesus. Graças a Deus. Declaro aberto. Declaro aberto o estendente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3º, alíneas A e M, e o artigo 163 do inciso 3º do regimento interno desta Casa de Leis, requer ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam com missão e os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 15ª sessão ordinária realizada no dia 12 de maio de 2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam com missão e os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Bom, senhor. Senhor Siri. Oficio 76 de 2021. Faça o requerimento número 62 de 2021 de vossa autoria, que solicita a instalação de quatro pontos de iluminação pública na travessa situada na rodovia Francisco José Ayubi, altura do número 138, no bairro do Uribe. Informo-lhe que a solicitação será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, para ser incluído no cronograma de iluminação pública no município. Oficio 77 de 2021. Encaminho o balancete de receitas e despesas referente ao mês de abril de 2021. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 19 de 2021, de 12 de maio de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Tenho a honra de encaminhar a vossa excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa Igreja Câmara, o presente projeto de lei que propõe o aumento de percentual de desconto de consignações em folha de 30% e 40%, tendo em vista o recebimento de pauta de reivindicações protocolada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, que no item 15, preiteiam o referido aumento, bem como aumentar a quantidade de parcelas mensais. Importante mencionar que, juridicamente, a referida alteração é totalmente possível, já que a medida provisória de número 1006 de 2020 justificou a promulgação da Lei Federal número 14.131, de 30 de março de 2021, que dispõe sobre o assunto, devendo para adequação, ser promovida a alteração dos parágrafos 1º e 3º do artigo 3º da Lei Municipal de número 1069, de 2015, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas. Certo de que a aprovação do presente projeto de lei atenderá aos anseios dos servidores, em caminho para o acolhimento desta Casa de Leis e submeto a apreciação de Vossa Excelência, em termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Perapora. Salto de Perapora, 12 de maio de 2021, Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 19, de 2021, de 12 de maio de 2021, dispõe sobre a alteração dos parágrafos 1º, 3º e 5º do artigo 3º da Lei nº 1.609, de 14 de dezembro de 2015, em adequação à Lei Federal número 14.131, de 2021. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e lhe sanciona e promulga o seguinte. Artigo 1º. Os parágrafos 1º, 3º e 5º do artigo 3º da Lei Municipal nº 1.619, de 14 de dezembro de 2015, passam a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. As consignações de que trata este artigo poderão alcançar até o limite de 40% da remuneração do servidor, já excluídas as consignações compulsórias. Parágrafo 3º. Não será permitido o desconto de consignações facultativas até o limite de 40% quando a sua soma com a compulsória exceder a 70% da remuneração do servidor. Parágrafo 5º. As consignações de que tratam esta lei não poderão exceder o limite de 120 mil. Parcelas mensais. Artigo 2º. As demais disposições da Lei Municipal nº 1.619, de 2015, permanecem inalteradas. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Matheus Marundi Campos, Prefeito Municipal. Raul Ribeiro Guido, Chefe de Divisão de Administração Interna. Mensagem justificativa ao Projeto de Lei nº 5, de 2021, Legislativo de 17 de maio de 2021. Senhores vereadores, tenho a elevada honra em cumprimentá-los e ao ensejo em caminho para a apreciação dos nobres pares desta Casa, ou incluso o projeto de lei que dispõe sobre a promoção de valorização dos protetores e cuidadores de animais abandonados no município de Salto de Ferrafora. Considerando que o Poder Público não dispõe atualmente de recursos suficientes para o resgate de animais abandonados ou em situações de risco, ficando os protetores e cuidadores responsáveis por acolher, tratar e alimentar esses animais, O cadastro que se pretende criar por meio deste projeto possibilitará organizar de forma adequada o registro das pessoas que prestem relevantes serviços à população, com o objetivo de facilitar o acesso desses ou aos programas públicos de castração, vacinação e outros que surgirem. Desta forma, espera-se a diminuição de zoonoses e o consequente benefício da saúde pública de maneira ampla, incluindo-se a economia de gastos públicos nesta área específica. Concluindo com o devido respeito, submeto o presente projeto à elevada apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na certeza de que, após regular tramitação, seja a final deliberada e aprovada na devida forma. Subscrevo-me, reiterando meus mais elevados protestos de estima e consideração. Sala das Sessões, 17 de maio de 2021, Valesca Menezes Garcia, vereadora. Projeto de Lei nº 5 de 2021, Legislativo de 17 de maio de 2021, dispõe sobre a promoção da valorização dos protetores e cuidadores de animais abandonados no município de Salto de Pirafora e da outras providências. A Câmara Municipal de Salto de Pirafora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o disposto no conciso 1º do artigo 31 da Lei Orgânica do Município, concomitantemente com o artigo 131 do Regimento Interno, faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Constituem os objetivos desta lei. Artigo 1º. A promoção da valorização dos protetores e cuidadores de animais abandonados da espécie felina e canina no município de Salto de Pirafora. Artigo 2º. A facilitação do atendimento e tratamento de animais da espécie felina e canina em situação de abandono, mediante a criação de cadastro de protetores e cuidadores. Artigo 2º. A inclusão dos protetores e cuidadores em cadastro e programas para o fornecimento de alimentos, bem como auxílio, ração e medicações para os animais que se encontram sob sua responsabilidade. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, entende-se como? 1º. Animal abandonado. Todo animal, não mais desejado por seu proprietário ou tutor, que restam destituído de cuidados, guarda ou vigilância. 2º. Animal solto. Todo e qualquer animal doméstico ou errante encontrado perdido ou foragido em vias públicas ou locais de acesso público. 3º. Protetor. Toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, entidades sem fins lucrativos ou grupo de pessoas ligadas por vínculo de amizade ou vizinhança que, não sendo proprietário do animal encontrado solto ou abandonado, se coloque na posição de seu guardião. 4º. Cuidador. Toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, tem fins lucrativos, que se dedique ao recolhimento de animais soltos ou abandonados e animais feridos ou vítimas de maus traços. Artigo 3º. Para requerer o seu cadastramento como protetor ou cuidador, o interessado deverá ser civilmente capaz de apresentar os seguintes documentos às autoridades municipais competentes. Artigo 4º. Primeiro, comprovante de residência no município de Salto de Pirafora. Artigo 5º. Documento de identidade com foto. Artigo 5º. Carta de recomendação subscrita por médico veterinário atuante no município do tutor ou cuidador ou por duas testemunhas idôneas que atestem conhecer pessoalmente o tutor ou curador e sua capacidade e interesse em trato com animais. Artigo 4º. São deveres dos tutores e cuidadores de animais. Artigo 5º. Primeiro, assegurar adequadas condições de bem-estar, saúde e higiene individual do animal, inclusive com controle de paraditoses, circulação de ar, acesso ao sol e área coberta, garantindo-lhes comunidade e segurança. Artigo 5º. Oferecer alimentação de boa qualidade e administrada em quantidade compatível com as necessidades da espécie e faixa etária de cada animal. Artigo 5º. Fornecer água fresca, limpa, em quantidade farta. Artigo 5º. Manter o animal vacinado contra raiva e revaciná-lo dentro dos prazos recomendados pelo fabricante do produto utilizado ou de acordo com recomendação médico veterinário. Artigo 6º. Providenciar assistência médico veterinário quando necessário. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei onde se faça necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 7º. Salto de Pirafora, 17 de maio de 2021. Valesca Menezes Garcia, vereadora. Requerimento 64 de 2021. Requerimento de autoria da vereadora Valesca Menezes Garcia. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, que seja instituído o programa de capacitação e treinamento para a Guarda Civil Municipal, com o objetivo de atuar junto ao setor bem-estar animal no acompanhamento e identificação de maus-tratos. Justificativa. O referido requerimento tem como objetivo ampliar e preparar atendimento a denúncias relacionadas a maus-tratos animais tão recorrentes em nosso município, considerando que hoje o responsável pelo atendimento dessa demanda tem uma carga horária de seis horas diárias, somente em dias úteis. Propõe-se a participação para o referido programa, conte com no mínimo dois representantes da GCM e aborde os seguintes conceitos. Preparação para atendimento da denúncia. Abordagem inicial da denúncia. Registro da inspeção. Avaliação inicial de maus-tratos de animais. Categorização da conclusão da denúncia para encaminhamento ou solicitação de apoio a órgãos competentes. Desta forma, requer que estas medidas sejam tomadas em tempo adequado. Sala das Sessões, 17 de maio de 2021. Valesca Menezes Garcia, vereadora. O requerimento de número 064-2021, de autoria da vereadora Valesca Menezes Garcia, está em discussão. Presidente, eu peço a palavra, por favor. Com a palavra, excelentíssima vereadora Valesca Menezes Garcia. Boa noite, presidente. Boa noite a todos meus amigos vereadores e a todos que estão acompanhando essa sessão via internet. Só quero cumprimentar uma informação, que foi uma falha minha, não vou colocar, que eu gostaria também, e vou solicitar isso diretamente ao Executivo, que incorpora aí nessa capacitação o pessoal também da Defesa Civil. Inclusive, eu estive conversando com o Favalcante, que ele é coordenador da Defesa Civil, e ele se dispôs a atuar e ajudar na causa. Inclusive, ele tem vários projetos. Quanto à justificativa, gente, é o seguinte. Hoje, nós temos apenas um veterinário que faz o atendimento aqui no município, ele, a carga horária dele é de seis horas diárias, né? Então, se acontece uma denúncia fora do horário dele, a gente não pode contar com esse veterinário para estar fazendo a averiguação. Acredito que o Braga, que é o operador Braga como GCM, ele tem mais propriedade para falar do que eu. Inclusive, ele já fez alguns atendimentos e teve alguns problemas em relação a isso. Por isso que tem a importância de ter um pessoal aí capacitado para fazer esse atendimento e reconhecer se é maus-tratos, se não é maus-tratos, e dando andamento no processo. Obrigada. O requerimento continua em discussão. O requerimento está aprovado. Os que estiverem de acordo pela mesa como estão, os que foram encontrados, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. A lei é essa aqui. Requerimento 65 de 2021. Requerimento de autoria dos vereadores Cristiano Aparecido Braga e Curodoaldo Soares de Almeida. Requeremos à mesa, nos termos regimentais ouvidos plenários, para propor o poder executivo, através do centro competente, o estudo de execução de um novo programa de segurança no seu bairro, com a utilização da base móvel e efetivo da Guarda Civil Municipal. Estabelecemos-se temporariamente e alternadamente nos diversos bairros de Salto de Pirafora. Justificativa. Este programa tem por finalidade criar programação mensal para que a GCM, juntamente com a sua base móvel, se estabeleça temporariamente por um período determinado, via, em cada bairro do município, principalmente os mais afastados. Objetivando a facilitação do acesso de munícipe, junto com a corporação, trazendo suas demandas, dúvidas, reclamações, necessidades ou qualquer outro tipo de busca de informação pertinente à segurança pública municipal. É importante ressaltar que a permanência física de sua base móvel, mesmo que por um período pré-determinado, inibe a prática de atos ilícitos, gerando automaticamente a sensação de maior segurança aos moradores dos bairros. Requeremos que esta medida seja posta em andamento no menor tempo possível. Sala das Sessões, 17 de maio de 2021. Cristiano Aparecido Braga, vereador. Clodoaldo Soares de Almeida, vereador. O requerimento de número 065, 2021, de minha autoria e do vereador Cristiano Aparecido Braga, está em discussão. Posso dar a palavra, presidente? Com a palavra, o excelentíssimo vereador Braga. Então, esse requerimento, por quê? Hoje a segurança, a turma só fica em centro. A turma esquece dos bairros. Pirapaurinha, só vai em polícia quando é para ter a ocorrência. Depois ninguém vai mais. E a turma só pensa em centro. Bás e móvel no centro, bás e móvel na fonte, e o bairro? Como que fica? Quer dizer que o bairro é seguro. Você pode ver, você não vê polícia em bairro. Você não vê polícia em sítio. Então, pensando nisso, conversei com o vereador Careca, e fizemos esse requerimento, porque nós temos que levar a polícia para os bairros. Então, essa foi a ideia. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Boa noite a todos. Os que estão, os vereadores, vereadora, que estão nos acompanhando online. Como diz o vereador Braga aí, esse aqui é um requerimento que a gente fez aí, fizemos juntos. Claro, né? Um total autoridade do vereador que atua nessa área aí, por sinal, muito bem. Gostaria de parabenizá-lo também, Braga, pelo seu trabalho aí. E, como ele mesmo diz, fica um foco aqui no centro da cidade e os bairros acabam que, praticamente esquecido. Então, a gente fizemos esse requerimento para que a companhia aí, da guarda, tenha, nós temos a base móvel. Para que fique um dia no bairro, outro dia em outro. Um dia vai no Piraporim, outro dia vai lá no Curpavo, outro dia estejam aqui no Campo Largo, na Barra, enfim. Para que façam essa alternativa aí, de que estejam, né, presentes nos bairros. Porque, infelizmente, não temos essa, né, essa direção aí. Então, isso aqui é praticamente um apelo que nós fizemos aí, para que isso aconteça. Já conversamos também com o prefeito, ele também nos apoiou. E também, mudando um pouco, quase que pouco, muito pouco, mas dentro do assunto, também é deixar aqui uma coisa bem clara, que eu, como vereador Braga, também, fizemos um pedido de uma nova viatura. Possivelmente, né, se Deus quiser, primeiramente, vamos ser atendidos aí. Temos um deputado que prometeu nos ajudar. Não vamos falar o nome até agora, porque enquanto não concluir, a gente não vamos falar. Mas, enfim, é mais ou menos isso aí. Temos que ver se consegue também melhorar na segurança aí. E, mais uma vez, parabéns, Braga, pelo requerimento. Uma boa noite. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 66 de 2021. Requerimento de autoria do vereador Cristiano Aparecido Braga. Requeira mesmo, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, o estudo e elaboração do projeto de lei que institua o dispositivo de segurança chamada Botão do Pânico, para as pessoas vitimadas por violência doméstica, amparadas com a medida protetiva em todo o município de Salto de Pirapora. Justificativa. Essa solicitação tem como objetivo a criação de ferramentas e dispositivos de segurança, bem como o fomento, por exemplo, por meio de criação de aplicativo, conhecido como Botão do Pânico, visando reduzir os altos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher, auxiliando no atendimento rápido e eficiente das ocorrências em todo o município, prevenindo novos crimes, bem como ser mais uma fonte de elementos de informação e provas em eventual perseguição penal. Cada vítima que receber o dispositivo seria orientada a auxiliá-lo sempre que se sentir ameaçada por seu agressor. Ao ser acionada pelo alarme, a força policial teria condições de chegar minutos depois do local impedindo a agressão. Não obstante, destaca-se que tal projeto de lei requerido está em consonância com o disposto do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, que preconiza que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismo para coibir a violência no âmbito das suas relações. Ressalta-se também que a urgência e necessidade de tal projeto de lei se mostra em números, visto que, de acordo com a Delegacia de Salto de Pirafora, apenas no primeiro trimestre de 2021, a cidade teve 33 boletins de ocorrência de violência contra a mulher, violência doméstica, mais boletins de ocorrência de violência sexual contra crianças e adolescentes, em sua maioria do sexo feminino. Requeiro que esta medida seja posta em andamento no menor tempo agro possível. Estala das sessões, 17 de maio de 2021, Cristiano Aparecido Braga, vereador. O requerimento de número 066-2021, de autoria do vereador Cristiano Aparecido Braga, está em discussão. Vou pegar a palavra? Com a palavra, o excelentíssimo vereador Cristiano Aparecido Braga. Então, pessoal, essa lei do voto do pânico, ela já tem em toda a cidade. Acho que a única cidade que não tem é Salto de Pirafora. Até ela sonhava, parece que já tem já, e é um programa muito bom, que vai defender as mulheres de agressão, mesmo de óbvio e violento. E, para completar mais isso aí, a delegacia está fazendo uma sala só para atender as mulheres que sofrem agressão. Porque, às vezes, ela tem vergonha de ir numa delegacia, ela vai ter uma sala especial para ela. Até que um psicólogo vai ter. Vai ser voluntário. Então, esse projeto é muito bom mesmo para as mulheres. Então, pensando nisso, já fui em Tatuí, fui em várias cidades, e o tempo de atendimento em cidade grande é cinco minutos. Na hora que a mulher aperta o aplicativo, é cinco minutos para a viatura estar na porta da casa dela. E, depois que ela pega esse botão do pânico, a viatura é obrigada a passar na casa dela todo dia para ver como ela está. Acontecer no... Acontecer no agressão ou não. Então, isso é um projeto muito bom. E Salto vai ganhar muito com isso. Muito obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiveram de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 67 de 2021. Requerimento de autoria do vereador Valmir Bedoni dos Santos. Requer a mesa, nos termos regimentais, convido ao plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de equipamentos de ginástica em uma das áreas públicas situadas no bairro Piraporinha. Justificativa. Existem diversos voltos locais de lazer espalhados pela cidade. Os equipamentos de ginástica são uma solicitação frequente dos moradores do bairro citado. Também merecedores de benfeitorias públicas que melhorem a qualidade de vida dos munícipes. Requer que esta medida seja colocada em prática em tempo adequado. Sala das Sessões, 17 de maio de 2021. Valmir Bedoni dos Santos, vereador. Requerimento de número 067-2021, de autoria do vereador Valmir Bedoni dos Santos, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiveram de acordo, permaneçam como estão. E os que forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 68 de 2021. Requerimento de autoria do vereador Valmir Bedoni dos Santos. Requeira a mesa, nos termos regimentais ou do plenário, para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, solicite o afastamento de estrada vicinal SLR 406, popularmente conhecida como Estrada do Piraporinha, de fronte a EMEI, bairro Piraporinha. Justificativa. Este vereador verificou que a rua citada necessita de asfaltamento adequado, em função do excesso de poeira causado pelos veículos, que afeta a refeição das crianças da escola. Deste modo, requer-se que tal medida seja cumprida no menor prazo possível. Sala das Sessões, 17 de maio de 2021. Valmir Bedoni dos Santos, vereador. O requerimento de número 068-2021, de autoria do vereador Valmir Bedoni dos Santos, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Com a palavra o excelentíssimo vereador Antônio Marcos Nidealco. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, senhoras vereadoras. Eu quero usar um pouco desse espaço da palavra livre, para estar indicando ou apontando algumas coisas que a gente está observando na área de saúde. Teve algumas mudanças nos agendamentos. Eu acho que é super legal. Aparentemente o pessoal está gostando do sistema que está sendo implantado aí na saúde. E agendamentos. Eu praticamente não concordo muito, mas se está agradando a população, isso é louvável, né? Então é bom isso aí. Uma das coisas que eu tenho observado, se nós saímos a andar cedo, perto dos PSF, está tendo um acúmulo de fila das pessoas que estão fazendo para fazer os seus agendamentos, né? De consulta. E as pessoas, a maioria, são idosos. E eu achei uma coisa interessante que fizeram ali no Centro Médio. Colocaram uma tenda, abrigar as pessoas ali para as pessoas não ficarem totalmente ao relento. E dentro dos PSF que a gente observa por aí, ali no Campo Largo, não tem um abrigo que você coloque as pessoas debaixo daquilo lá. Uma proteção. Não tem a área de... de que as pessoas possam se abrigar. Se de repente estiver chovendo ou serenando muito, que agora nós estamos na época fria, na época de sereno, tem muitas pessoas idosas que estão marcando suas consultas e estão ficando ao relento. Então eu queria, assim, com essas palavras, mostrar que a saúde poderia fazer também um pouco mais, né? Naquele posto novo ali no Beatriz, ali no Jardim Madalena, Daniel Haddad, ficou bom, né? Que tem uma cobertura satisfatória. Mas os demais postos de saúde que a gente observa não tem. O Paulistano ali não tem uma área coberta para abrigar as pessoas, né? Fica aquela fila. Se cabe meia dúzia de pessoas debaixo da cobertura, o resto fica do lado de fora. Nós observamos que no Campo Largo, como eu disse também, ali no postinho de Silva Barros, o Maria José. Então pediu uma ação, cobrar uma ação da Secretaria de Saúde para isso, para que ela venha colocar o mesmo procedimento de uma tenda, pode ser, né? Eu acho que seria inviável isso hoje, porque o espaço físico que nós temos, ele é um espaço físico permanente para você fazer um atendimento público, né? Então ele não é um espaço físico temporário. Então se você tem um espaço físico permanente, fazer ele colocar todo, fazer algum tipo de cobertura para colocar, para abrigar esse cidadão. Para que eles não fiquem muito tempo ao relento, né? Ali esperando para o seu horário, esperando abrir o postinho, que os postos têm um horário que abre, mas antes, essa mudança de agendamento faz com que as pessoas, elas procuram o posto um pouco mais cedo. E é interessante observar que a gente olha para isso assim, como eu conhecia a capital paulista alguns milhares ou centenas de anos atrás, né? Vamos dizer, alegoricamente falando, nós já vimos os postos do INSS, os locais de marca-consulta, com esse tipo de aglomeração que eu estou percebendo o que está acontecendo hoje aqui em Salto. E eu não queria isso aí para os munícipes, para os cidadãos, para as pessoas de bem. Se a prefeitura mudar alguma estrutura, ela tem que pensar em dar essa estrutura para esse cidadão, tal como foi feito ali no centro médico. Mudou ali a estrutura, né? As pessoas não podem mais ficar lá dentro, tudo bem por causa da pandemia do Covid, mas ela preparou uma tenda do lado de fora. Isso é louvável. Então, eu pediria, assim, nessas minhas palavras, né? Que as pessoas venham sensibilizar com o pessoal da, principalmente o pessoal da terceira idade, a melhor idade, que são os idosos, que usam bastante a saúde pública do município, que usam os postos de saúde dos PSF aí na cidade. E estão deixando a desejar, deixar essas pessoas ao relento como está acontecendo, né? Eu creio que o semana que vem eu vou fazer um requerimento solicitando isso aí, né? Mas eu queria nesse espaço, assim, para trocar as ideias, para quem sabe os vereadores também sejam observando as mesmas coisas que eu estou observando, para a gente poder cobrar em comum acordo, né? Essa ação da Prefeitura, porque não é coisa assim para se falar assim, não, nós vamos programar. Tem que ser meio que de imediato isso aí, para atender o cidadão. Ainda que nós estamos em época seca, não tem ainda época de muita chuva, mas nós vamos entrar no inverno, no inverno rigoroso, né? Pelo que se promete esse ano, e após o inverno vem verão, e aí vem chuva. Como é que vai tratar com esses idosos, né? Então, seria essas palavras aí para a gente ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado com os idosos, com as pessoas que usam os postos de saúde da cidade. Ok, presidente? Essas seriam as minhas palavras, muito obrigado. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Senhor presidente, uma palavra ao excelentíssimo vereador Sérgio Ventura. Boa noite, senhores vereadores, presidente, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, que estão acompanhando essa sessão, eu hoje faço uso da palavra para passar uma notícia boa, né? Uma notícia boa que no ano passado eu tive reunido com a nossa deputada Maria Lúcia Amari pedindo recursos para benfeitorias em nossa cidade, né? Inclusive, ela atendeu o nosso pedido, onde já vai ser encaminhado pela própria deputada Maria Lúcia Amari R$ 750 mil para obras em infraestrutura e para a saúde. Inclusive, na semana passada, ela encaminhou para mim um recurso que está incluído também R$ 750 mil na compra de aquisição de mais uma ambulância que eu fiz essa solicitação para ela no ano passado e ela está atendendo sim o nosso pedido, o pedido para o povo de Salto de Iperacora. Então, venham passar essa informação e a nossa deputada vem contribuindo através dos nossos pedidos, né? Isso é muito importante. E também quero agradecer aqui o diretor de obras, né? O Miguel Marcelo que a gente passa as informações para ele de onde está precisando, as manutenções e que é pedido da população e ele vem atendendo não somente o meu pedido como pedido de todos os vereadores, cauteladamente, porque a cidade de Salto de Iperacora tem mais de 117 bairros. Então, por isso, esse motivo ele até pede paciência às vezes por não atender de imediato, porque é difícil, a cidade é grande, né? E a gente pede também a compreensão da população nesse sentido. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje e tenham boa noite a todos. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberto a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento. Nós, vereadores abaixo assinados, solicitamos a mesa depois de ouvido o plenário, seja submetido em regime de urgência especial, artigo 137 e seguintes do regimento interno, o projeto de lei número 19 de 2021 e 12 de maio de 2021, que dispõe sobre a alteração dos parágrafos primeiro e terceiro do artigo terceiro da lei número 1619 de 14 de dezembro de 2015, em adequação à lei federal número 14.131 de 2021. requerimento assinada por oito vereadores. Parecer número 33 de 2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 19 de 2021. Parecer número 27 de 2021 na Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 19 de 2021. Projeto de lei número 19 de 2021 de 12 de maio de 2021. Dispõe sobre a alteração dos parágrafos primeiro e terceiro do artigo terceiro da lei número 1619 de 14 de dezembro de 2015 em adequação à lei federal número 14.131 de 2021. Prontinho, senhor presidente. O projeto de lei número 019 de 2021 está em discussão. O projeto de lei número 019 de 2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei número 019 de 2021 está aprovado. Projeto de lei complementar número 2 de 2021 de 4 de março de 2021. Altero o artigo 92 da lei complementar número 20 de 10 de novembro de 1994 do município de Salto de Iperapora e da outras providências. Senhor presidente. O projeto de lei complementar número 002 2021 está em discussão em segundo turno. Projeto de lei complementar número 002 2021 está em votação nominal em segundo turno. Antônio Marcos Lidealco. Não. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiana Aparecido Braga. Sim. Israel Santos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura. Sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valerio Caminezes Garcia. Sim. Valmir Bedoni dos Santos. Sim. Sim. O projeto de lei complementar de número 002 2021 está aprovado em segundo turno. Projeto de lei complementar número 10 de 2021 de 29 de abril de 2021 dispõe sobre o congelamento da remuneração dos servidores públicos municipais do Executivo de Salto de Pirapora e da fundação dos servidores públicos municipais por um ano e da outras providências. Projeto de lei complementar de número 010 2021 está em discussão em segundo turno. Projeto de lei complementar de número 010 2021 está em votação nominal em segundo turno. Antônio Marcos Nideal. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiano Aparecido Braga. Sim. Israel Campos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura. Sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valerio Caminezes Garcia. Sim. Valmir Bedono dos Santos. Sim. O projeto de lei complementar de número 010 2021 está aprovado em segundo turno. Com você, Sérgio. Parecer número 3 de 2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei complementar número 9 de 2021. Parecer número 25 de 2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei complementar número 9 de 2021. Projeto de lei complementar número 9 de 2021 de 28 de abril de 2021. Autorizo o Poder Executivo a promover a concessão administrativa de uso de bem imóvel público, lanchonete do campo de Malha e Bocha e da outras providências. O projeto de lei complementar número 009 2021 está em discussão em primeiro turno. projeto de lei complementar de número 009 2021 está em votação nominal em primeiro turno. Antônio Marcos do Idealco Sim Cleide Maria Vieira da Silva Sim Cristiano Aparecido Braga Sim Isael Campos Barbosa Sim Sérgio Ventura Sim Sidney de Jesus dos Santos Sim Valencia Menezes Garcia Sim Valmir Bedono dos Santos Sim Projeto de lei complementar de número 009 2021 está aprovado em primeiro turno. A votação do segundo turno será na próxima sessão respeitando o parágrafo primeiro o artigo 181 e o parágrafo primeiro o artigo 214 do regimento interno. Parecer 31 de 2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 17 de 2021 Parecer número 26 de 2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 17 de 2021 Parecer número 9 de 2021 da Comissão de Educação Saúde e Assistência Social favorável ao projeto de lei número 17 de 2021 Projeto de lei número 17 de 2021 de 3 de maio de 2021 Disponho sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte e Cultura de Salto de Pirapora e Instituto Fundo Municipal do Esporte e Cultura de Salto de Pirapora Projeto de lei de número 017 de 2021 está em discussão Peço uso da palavra presidente por favor Uma palavra excelentíssima vereadora Valesca Boa noite mais uma vez Primeiramente quero parabenizar a iniciativa do Executivo em relação a esse projeto da criação do Conselho e do Fundo Municipal tanto do Esporte quanto da Cultura são dois segmentos super importantes essa questão eu já venho conversando com o Matheus até mesmo antes da campanha bem antes da campanha na verdade e ele colocou isso como promessa vale ressaltar aí que a partir do momento que você tem a criação do fundo na verdade a instituição do fundo é possível receber recursos tanto do governo federal como estadual quanto também repasses de doações de pessoas físicas ou jurídicas esse para mim é um dos projetos mais importantes eu como já estive à frente da Secretaria de Esporte e Cultura eu sei da importância então parabéns aí pela iniciativa mas eu quero destacar aqui o artigo 6º que fala sobre a formação democrática através das inscrições e eleição para a composição do conselho tanto da cultura quanto do esporte espero desejo que seja feita de uma forma bastante ampla a divulgação do calendário de inscrições para que seja bastante democrática essa questão e eu já participei de alguns conselhos já estive participei tanto como conselheira ou até mesmo apenas como assistindo aos conselhos e o que eu percebi e aliás é uma preocupação muito grande da minha parte a respeito de todos os conselhos não só desse é a atuação dos conselheiros eu presenciei várias situações que o conselheiro estava ali com uma forma simplesmente ilustrativa ele não tinha ideia do que ele estava fazendo ali da importância da sua participação no conselho então inclusive eu conversei com a Luziane que é a secretária de promoção social a respeito disso porque eu acredito que a maioria dos conselhos façam parte da pasta dela sobre essa questão da gente promover e incentivar a participação da sociedade civil muitas pessoas não sabem a importância disso não sabem o quanto elas precisam participar dos conselhos por conta da democratização e até mesmo porque muitos deles são deliberativos então é uma forma da sociedade participar das ações da prefeitura do executivo então é uma preocupação muito minha preocupação muito grande em relação a isso então quando fala de inscrição e eleição eu espero que tenha participação de muitas pessoas interessadas que elas tenham conhecimento a respeito disso para que não se crie um grupinho ali meio que fechado de pessoas apenas da indicação do executivo para que seja de forma bastante democrática mesmo eu só sinto falta até vou aproveitar um gancho aqui do vereador que ele falou não lembro se foi na sessão anterior acredito que sim a respeito da participação da representação do legislativo de pelo menos um componente do legislativo em todos eu acredito que não tenha nenhum então aproveito aí a deixa para pedir para o executivo repensar essa questão então de repente fazer uma adenda aí colocando dentro dos conselhos algum representante do legislativo muito embora nesse quesito eu estou olhando aqui que serão indicados tem os membros que serão dentro da especificação eu poderia até ser indicada aqui como professora de educação física profissional de educação física mas eu gostaria de representar o legislativo nessa questão e acho que é só isso mesmo agradeço mais uma vez boa noite projeto de lei de número 017 2021 continua em discussão projeto de lei de número 017 2021 está em votação os que estiveram de acordo pela maniação como estão os que forem contrários queiram se manifestar projeto de lei de número 017 2021 está aprovado parecer 32 de 2021 da comissão de justiça e redação favorável ao projeto de lei número 4 de 2021 legislativo projeto de lei número 4 de 2021 legislativo de 29 de abril de 2021 dispõe sobre alteração do artigo 1º da lei número 1746 de 2020 de 2 de dezembro de 2020 que trata sobre denominação de rua e da outras providências o projeto de lei de número 004 2021 legislativo está em discussão projeto de lei de número 004 2021 legislativo está em votação os que estiveram de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se manifestar projeto de lei de número 004 2021 legislativo está aprovado nada mais havendo tratado por encerrado a 16ª sessão ordinária informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da câmara municipal bem como na secretaria dessa casa para ler os documentos na íntegra agradeço a presença de todos os presentes e dos internautas que nos acompanharam uma boa noite a todos fiquem com Deus boa noite boa noite boa noite boa noite careca careca eu senti falta de uma coisa agora que eu me toquei que eu me toquei e eu me toquei a minhas eu me toquei